Deixa eu falar, quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte Deixa eu falar, quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte Deixa eu falar, quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência, mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta a minha sorte Já fala!